porque a França vai testar um sistema de lasers de defesa contra drones para as Olimpíadas de Paris em 2024. Vamos imediatamente a Europa, lá está o nosso correspondente Luca Bassani que vai trazer detalhes dessa notícia pra gente. Bom dia Luca! Bom dia Daniel, bom dia a todos que nos acompanham. A gente recebeu essa notícia aqui na Europa hoje de manhã bastante interessante, dizendo que os franceses, juntamente com o seu exército, estão desenvolvendo um sistema de lasers para conseguir destruir possíveis drones que possam causar algum tipo de ataque ou colocar em risco a segurança dos espectadores e dos atletas durante as Olimpíadas que acontecerão em Paris em 2024. Os chefes de segurança do país ressaltaram que ataques com drones, principalmente utilizando os mini drones, que são muito pequenos, têm sido muito utilizados na guerra da Ucrânia. E aqueles sistemas de armas que consigam neutralizar esses drones serão fundamentais nos próximos anos até para evitar qualquer tipo de rastreio ou algum tipo também de coleta indevida de informações daquelas pessoas que estão naqueles lugares. Ainda está passando por um momento de testes, porque como se sabe, essa tecnologia é vulnerável em relação ao clima e também ela perde a sua precisão com alguns fatores externos, com interferência também de alguns outros sinais. Mas, de qualquer maneira, parece ser uma solução engenhosa para proteger todos aqueles que se preocupam com a sua segurança, sua integridade física e também com a sua própria segurança do seu país. Lembrando que esses drones podem captar imagens de satélites que são fundamentais para alguns governos inimigos conseguirem informações sobre determinados países. A França está reforçando bastante todo o seu sistema de segurança antes das Olimpíadas, lembrando sempre dos terríveis atentados que aconteceram desde 2016 no país, e também já que o COI determina que a segurança dos eventos esportivos, principalmente as Olimpíadas, deve acontecer de acordo com a legislação de cada um dos países. Nós vamos continuar acompanhando e vendo se realmente essa tecnologia será implementada a tempo dos eventos olímpicos em 2024. Legenda Adriana Zanotto